E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo do canal E hoje é o seguinte mano, meu parceiro Maurício Me deu um capacete Deu um capacete pra mim Tô indo na casa dele buscar Que em breve aí é um capacete bacana pra fazer Motovlog, vou tá mostrando pra vocês Já já, e quem vai comigo Lá me ajudar, me ajudar não Ir comigo né, é meu parceiro Mano Mac Brotherzão Vou tá deixando o link do canal dele na descrição Também tem um canal top aí Se inscreve lá galera, pra dar aquela forçazona lá Isso aí, o canal dele é top Também queria pedir pra você me seguir lá no Instagram Arroba iranclayton22, que lá eu vou tá divulgando Em quais eventos eu vou tá indo Eventos de moto, e também Quando eu for postar vídeo novo no canal E é isso aí, bora lá né, se gostar É que vocês sabem pra onde é que ele vai, caso vocês quiserem Dar uma pisa dentro, pra poder te ver lá Eu não, isso aí não Aí se gostar, clica no legal Pra ajudar, bora lá rapaziada Acabando de chegar na casa do Maurício Agora bora ver o capacete O presente é de inscrito do canal E amigo A guiazinha top aqui ó A guiazinha top aqui ó A guiazinha top aqui ó O presente é isso aí ó Fazer um vídeo pra um botão do canal Liga o flash Liga o flash A guiazinha top aqui ó A guiazinha top aqui ó Tem um sonzão doido essa aqui ó Espera aí O cachorro tá ali ó Não, teve que prender ele pra não te estranhar Ai que um cachorro estranho o outro Esse aqui também é massa Olha aí a vira ó Olha aí Esse é o garoto Para bicho Olha aí galera Show de bola Esse aqui é bacana Pra ficar fazendo motovlog Quero botar a câmera É, tem espaço já pro pra botar a câmera É bicho Para Obrigadão mesmo Obrigadão mesmo Isso aí é boa até pra fazer adaptação do microfone pô Show de bola ó O forrinho dele tá só ouvindo ali ó O moço tá separado hein Tá uma lavadazinha e tal Só ouvindo ó Obrigadão aí ó Ai biquinho pô que soltou também Tem ó Aqui ó Ai tudo bem Essa aqui é É coisa pequena Dá pra arrumar tranquilo Pois é isso aí galera Olha o capacetezão aí Só que eu te falo uma coisa Eu não vou deixar tu fazer aquela cachorragem que tu fez no teu capacete lá Que furou ele não Eu vou botar adaptação nele Pra ficar a cara firme Pra continuar com o celular Mas aí Tá dando certo Tá dando certo Tem que mais profetidão melhorando lá É Ninguém dá pra começar do alto também não né É A bizinha como sempre né Todo Basicamente todo vídeo eu mostro ela A iraniana O que eu tenho a dizer pra vocês galera É que tipo assim Se você tem uma moto Não importa o ano O modelo O cara tem que valorizar o que tem né A minha antiguinha Ela já tem mais de 10 anos Mas Tá aí pô O cara tem que conservar Tem que conservar o que o cara tem né Tem que dar valor Duas Não Pra me gravar pra ele na cabeça não dá Sérgio Aqui fica estranho pra gravar com o capacete Não Só pra tu mostrar como é que vai ficar Ah bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Cabeça é grande demais Não cava no capacete Olha aí galera Tá aí Aí depois eu só vou dar uns ajustes nele né Marício É isso aí Deixa eu ver aqui Opa tá escuro Dá uns ajustes nele Vai ficar ok Olha aí pessoal Cara muito top o capacete ó Aí aqui eu só vou fazer alguns detalhes nele Trocar só a viseira E vou dar uma pulida nele aí O capacete tá zerado mano Esses aqui são bacanas pra fazer motovlog O cara põe aqui ó A câmera Aí em breve aí se Deus permitir Quando eu conseguir comprar a câmera mesmo de fazer gravação assim Em rolê Aí eu vou tá adaptando nesse capacete aí Agradeço o Maurício aí O brotherzão Cara gente boa Brigadão aí mano Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Um abração a todo mundo Fique com Deus Tchau 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 Tchau